Se tu não deixar o likezinho, vai dar B.O., mano. Deixa o likezinho, compartilha com seus amigos. Pixie Bans! Pixie Bans na telinha pra vocês. É agora, guys, cabão em red, que versão melhor? Vamos ver o draft. Nossa, que banismo já, beleza. Calista já foi, calças já foi. Rubble, não vai. Aqui é free milho, free milho, Lucian Open, atenção. Tem milho? Não, 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 não. Não, não é melhor que o Lucian. Eles vão pegar férios milho e vai ser o Lucian, não? Depende do AD carry, não? Mas é milho a férios sem medo, não fica? Mano, se o cara vai roubar o Lucian, você vai ter que jogar de Draven, sei lá. Não, tu pega milho, o cara pega a Lucian, tu pega férios. Eu concordo com o tocão. Lá fora é milho e aí você pega o que sobra. Mano, tu vai de letra ao tempo o Ghost, o milho começa de W, caceta os caras a level 1, velho. Não tem nem graça. Os caras não estão usando muita férios milho no Brasil, mas não sei porquê, velho. Os caras não gostam de férios, mano. Não, o cara não chegou até... Mas tá banido. Não! Ah, meu... Não é cena ser a Fili, não, né? Pelo amor de Deus. Não, aqui já foi, mano. Vamos pro próximo jogo. Não é Nila, né? Põe o Frost pra jogar ontem de cena, agora... É só isso, minha reclamação. Não, pode ser cena TK, não sei, mas... Go Next aqui. Tá disponível aqui realmente. Ah, eu odeio esses metas, mano. Nossa, aí essa cena vai me baquear esse jogo, tá, velho? Pô, é o jogo da semana. Tem que ser proibido pegar esse... Ah, vai pra casa! Aqui é Gocabum, aqui é Gocabum. Aqui é o Jojo de Serafine. Aqui é o Jojo de Serafine e o Brance de... Mas... Por que que não pegou o Milho a Félix, mano? Imagina o que o Brance ia fazer com essa lane, hein? Não, sério? Que ridículo, ó. Pô, porque aí eu não gosto de ver também não, velho, Serafine, né? Ah, é chato de assistir, mas é roubado. Nossa, ainda vai ter um cor que é outro vai pegar Azir. Ah, não! Vamos ficar aqui um tempo. Vamos estar aqui por um tempo. Glória, Aninha. La bola. Será que não é Azir, não? O DPS é um quente. Tristana, por favor, mano! Põe algo novo aí, galera, só pra dar uma... Ah, não, é o Greville. O Greville já jogou a Tristana, né? Provavelmente não. Ah, ele jogou uns games que eu lembro, mas não era tão legal que eu me lembro. Jogar eu também jogo. É, você jogou também, não? Não. Pô, é por que é tão difícil jogar essa Tristana mid assim? Não, né? Não, é muito fácil. É muito autoplay, velho. O que é que é... Basta ver a torre bater em torre. Não acho que vai ser o caso aqui. Acredito que a Kabum vai estar muito bem preparada, até porque o outro campeão já é muito antigo. O Milho também já é um campeão que o Celso... Pô, mano. O cara, a gente tem que torcer pra Kabum, velho. Pelo bem do lado brasileiro. Ó, na moral, se a Kabum banne aqui... A Kali, por quê? É Belvete do Mourangue aqui. Aqui pra mim a Red teria três picks. Jayce, Azir e Tristana. Mas o Greville não joga com nenhum deles. Ué, aí fica difícil. Ah, mas eles não vão pegar a P. Eles vão pegar... É, eu não vou pegar a D mid, eu vou pegar a P, pô. Pra quê? Porque senão você vai ficar com muito dano mágico. Ou muito dano físico, pouco dano mágico. Só Seraphine de mágico? Porra! Não, tá com o K. Rumble ainda! Rumble top, pegou alguma coisa antes ali. Eles precisam de DPS no mid, velho. Não é debatable isso. Eita! Karma não, mano. Não vai, não vai ser karma não. Não vai ser karma com aquela build, vocês viram, tá? É Shinzal Carry. É volante, né? Eu tô com a Keyes aqui, velho. Tá certo isso aí, mano. Não é a D mid, não. Ah, ah. Eu acho que é a D mid. Eu acho que é a D mid se eles fazerem pegar a Rumble lá por último. E o cara garfa o Rumble, aí você fica... Qual o problema? Muito dano físico. Mas se eu... Tem Lee Sin, do Maurício. E um cober dando mágico, velho. Um campeão como, por exemplo, Ola... Nossa senhora, o Lange pegou o Dries. Agora ele pega a Trox no final ali e tá tudo certo no mundo, não? Poderia ser um Rumble, né? Mas não quis pegar dele. Pode ser um Rumble ainda, eu acho. Não. Não, agora não é, mas também é doideira. É doideira. O que o Maurício vai pegar? Muito curioso. Ele podia ter pego o Rumble também, né? O que é que farma de Seraphine Senna? Seraphine, né? O Serafine. Olha o Lee Sin, olha o Lee Sin. Ah, olha o Lee Sin dele, olha o Lee Sin dele. Lee Sin dele, Lee Sin dele. Mas não era o engagezinho aqui, não, na Jungle. No lugar do Sinzal, aqui não tem muito, tipo assim, Jarvan não é bom contra a Cork e o Coise, Luciano. Ai Vai já tá ban. Sejuani, Mal-Kai, né? E um Mal-Kaizinho aqui. Sejuani, Mal-Kai não é bom também. Mas que milho? É Kabum. Ah, tá falando do lado da Kabum, acho que tá falando do Sinzal. Não, no lugar do Lee. Mal-Kaizinho, uma Sejuani, não. Não, não. O Mal-Kai foi banido, né? Mal-Kai e Seju. Ah, Mal-Kai, a verdade. Dois companhia ainda nem meia. Mas ia ficar só o Lúcio de Zé no Físico também, acho que ia ficar esquisito. Ai, ai, ai. E aí, guys? Vocês tão em quem nesse draft aí? Eu tô pela Kabum, mano. Eu tô de Kabum também, essa Serafine ainda não. Nossa, a Serafine é muito forte, mano. Mas os caras começarem a ganhar, vai ser tudo jogo isso aí, mano. Vai ser insuportável assistir isso aí, velho. Mas tá assim? Ô, na LCK até a perma, banha a cena, o Absolut. Por causa da Serafine? É. Ha! Lá! É, ou seja tão roubado que todo mundo começa a banir, mano. Mas não pode ficar jogando. Não pode ficar meia bomba, tipo, uns times ganham, outros não. Aí vai ficar parecendo sempre. É que, na real, a gente não tem muita paciência no Brasil pra jogar com essas porra, né? Zé, um canta aí o bugu do Serafine. Cantei, é? Eu não ouvi. Só tem uma parte. Bugou, bugou o link. Ah! É, é isso? É. Aí tem a outra que eu não sei também. Sabe, sim. Emita o Kenney, então. Não, melhor não. Pelo cosplayer, pelo cosplayer. Você sabe o Kenney, você sabe. Você sabe melhor que eu. Os olhos nunca mentem. Só sei essa frase. Só sei essa também. Essa é a clássica. Não, tem alvos grandes são... Ah, é, alvos. É verdade. Foi bom até, mano. Foi bom, foi bom. Foi bom. Faz do Gragas aí, o Zen. Do Gragas? Você é cachaceirão. Happy Hour! Tô chegando. Tô chegando. Se é você que vai pagar, eu tô dentro, mano. É mais clássica. Essa eu tinha esquecido. Embrei agora. Ai, os caras vão dar B. Vai pegar item de suporte? Faz a entra, né, rapaz? Bora. Bora. Vai dar energia. Ih, fala, galera. Mais um jogo aí, na coestinha absoluta. Cabo e Red. Quarto jogo do dia. Vambora. Temos uma entrevista por aí. Tá faltando um esforço, vamos, né? Quando vai pros últimos games, começa a dar uma... Vai chegando. Eu e o Toto aqui nem existe, não é intro. É, não, não, não. A gente não tá não, Tine. Não, conhecimento de Tiktokers, TVZ é absoluto. Fora que o microfone dele tentou censurar ele ainda. É, esse microfone ele fica cortando, eu não sei porquê. Ih, fala, galera. Calecão, tá parecendo um motoqueiro de gangue, não? Nossa, eu ia falar exatamente isso, velho. Tá mesmo, tá mesmo. Tá parecendo, mano, o Zinho Winchester no Supernatural, mano. Nossa, o Felipe cantou, eu ouvi. Ah, é. Ah. 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 Ó, o Celso punindo? Ô, o Jojo tá feijou. É isso, né, Tono? Pô, vamos falar a verdade? Faz sentido tu colocar a besta mecânica de Serafini, velho. Não faz. Não faz. Ele é super broken. É a vida, né? Ele é muito bom, né, mano? A gente tem a Senna como suporte. E aí, por conta disso, são duas campeãs que sim. É igual a época do Sonotaric. Nossa, Sonotaric. Ah, isso aí foi, mano. Eu gostava. Claro. Era você que jogava, né? É. Ele jogava de carinho. Ele jogava de carinho. Eu adorava ser bufado. Mano, ser bufado é uma delícia. Mas eu já tive que sofrer também, galera. Eu já tive que ser o Brown do Makai Samid. Nossa. De funneling. O Absolute já fez Renekton bot, mano. Já. Eu tava. Contra o micão de Mordecai. Eu tava, eu tava. Nossa, esse meta era desgraçado. Horrível. Foi muito horrível. Que meta é esse? Eu não lembro desse. Era de mago o bot. Mordecai pegando o Drake, não. E saindo pelo mapa com o Drake. Que graças a porra. 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 Nossa, velho. Mano, eu joguei de A, Firela, Mid nesse meta. Foi uma desgraça, velho. Nossa, esse meta era tenebroso, mano. Teve uns meta muito louco, mano. Jogado de Swain, bot também. Fica o Swainzinho aqui da hora. Fica o Swainzinho aqui da hora. Essa lenta é estranha. Ah, não era pra ele estar dando prox, pelo menos? Tá no resquício. É tipo o All Might. Um dia mais contido, né? Eles viram o Lessing Bosh? É que ele tá sem mana já, não? Eles viram o Xin Zhao. Tá estranha, tá estranha. Tá sem mana já, mano? Tocou de errado, não? Tá, tá bem errado. Será que ele não tem esse UD? Ó, mau, mau. Ó, mau, mau. Aqui não mata, velho. Não tem como matar aqui não. No máximo ele tira a flecha e olha lá. Acho que ele quer dar um B só. Não atirou nem flecha. Nossa, mas eu não acho que isso vale a pena, velho. Aparecer mid? Perder tempo? O Quark vai dar BTP de qualquer jeito, velho. Inimigo às 12 horas. Assim, é bom se... Assim, é bom se... É que normalmente quando os dois mid estão assim e tu tá com medo do jungle, o que for lá primeiro garante o melhor B, né? Deve forçar o uso do feitiço também. Que tavam os dois, mano, zero mana, zero vida. Ah, mas não é, tipo assim... Mas a Wave não tava ruim pro Raul. Não vai dar B, tipo assim, ó. Um vai dar B na frente do outro, certo? Nesse caso, o jungle chegar primeiro. Aí o outro cara vai ter paz, vai ter paz. O Quark tem esse timenzinho aí agora na frente da Oriana. Só que, tipo assim, mano, é Quark contra a Oriana. E é o time dos dois, já é o clinar só agora. Ninguém vai fazer nada. Não muda nada. É que depende um pouco da Wave, mano. Tipo assim, se o Raul não consegue limpar a Wave, ele dá um B muito pior. E ele fica de pé atrás. Será? Não é só ele esperar a Oriana puxar e pegar na torre? E a Oriana puxar, sim. O foda é se fica no meio e o Shinshal tá ali, entendeu? Ah, mas do jeito que tava, tava mó normal, não? Ali eu acho que não precisava mesmo, mas em algumas situações faz muita diferença. Olha, tem uma super trade, hein? Três larvas por Drake. Num game desse, acho que o Drake vale demais, não? Não gosto, não gosto. Lessin, Lucian, Guivando Drake pra Serafine, não gosto. Mano, eles não podiam só pegar uma larvinha lá e fel. E o game, claramente, vai ser de scaling, né? O Drake escala melhor que a larva. Isso aqui era... E a Drake é bom, guys. E a Soul é boa, não? Aqui era a Soul Point aos 22, não? Pode ser infernal essa alma. Não, a alma é boa 100%, porque a segunda é evento, a primeira foi a verde lá. Mas o... O plan de jogo é pra vir, não era a Soul Point aos 22, mano? Pra forçar a Serafine a lutar? Eu acho que eles... É um bom plano. Cara, eles não conseguiam pegar só uma larva e descer, não, mano? É que o Deer tava fazendo, eu acho, velho. É, sim, ele já tava lá dentro fazendo. Queria muito. Mas sei lá, eu não gosto desse que vai Drake também, não, mano. Acabou. Mano, mas na real, você tem o Deer, certo? Ele tem a Priu Top. O XA consegue fazer a larva se você for fazer o Drake? Eu acho que nem consegue, velho. O Deer vai encher o saco, é? Ele só... É, não, não, não. Então você podia pegar o Drake e a larva, se você começa pelo Drake. Esse é o ponto do Deer, na real, né? É isso que ele faz. É, seria uma boa mesmo. Não, pra mim foi bem duvidoso que o early game da Kaboom. Mano, os jogos ontem foram muito melhores que hoje, mano. Os times viveram mal? Tá meio... Não sei, mano. Eu gostei de assistir hoje, né? É, Liberty Contapena assistiu. Ah, não, não, calma aí. Foi clássico. Em termos de... Tá bom. Mas em termos de qualidade de League of Legends, ontem vai melhor. Calma que o Superflux vai jogar ainda. Qualidade nunca foi nosso forte, né, Totó? Oi? Qualidade nunca foi nosso forte. Não, mas a gente devia estar procurando ela, né, Mano? A gente tá, a gente só não tá achando, não. A gente tá procurando mesmo. A gente tá procurando-se. Inclusive, fico um pouco assustado, porque... Ó, vai ter a winbot. Que jeito. Será ferigã, então? Lá! E aí? É. Não tem dano? Ai, que beleza. Ó, o Maorang, o Maorang. Maorang, Maorang. Maorang. Com Invade. Caralho, Maorang. Requisito de Crueldade? Requisito de Crueldade? O... Diablo Gap. Diretamente da deck. Ele jogou pro Corcão? Ele tirou ele... Não, ele tirou ele da parede pra flechar, mano. E ele deu o chain CC pra ele conseguir dar QQ sem ser cancelado pelos texos, tá ligado? Presente. Maorang online. Maorang estreou. Dito isso, o Maorang jogou muito, né? Ele estreou, cara. Jogou, jogou. Não tem trade, não? E a dive top. Bom. O Maorang foi lá, caçou a Edge no próprio território deles. Mas o Lone, ele não fica, tipo, gastando mana, mano, trocando do nada de... Avisaram pro Maorang que o Aech tem esse histórico bom... Sei lá se o Dino ainda tem a passiva, ele tem que ficar mantendo a passiva. Eu odeio esse champion, isso é real, velho. Eu nem sei o que ele fez. Traz de volta o giro antigo, feio, inchado. Pesão, parece uma lapa. Era da hora, velho. Não tinha muito frescura, o Tigre bate, o Tartaruga cura, aperta uma vez. Eu tento ler, mano. Teve um dia que eu entrei, assim, no treino pra ler o que... Mas eu já esqueci, mano. Esqueceu ler, velho? Não, eu li tudo, mas eu... Algumas coisas não tem como, né? Eu li tudo também. Acho que o negócio é jogar, mesmo. Ele não morreu, eu acho. Não, tipo, no sentido de... Ele fez o red como se ele fosse, sei lá, mano. Tá tudo safe aqui. Sendo que o Dyrton Pryl... Podia ter puxado pro... Pra baixo? Pra baixo, né? Ele não tá acostumado com esse nível de jogo, né, velho? Aqui é leque. Seis larvas, tá, gás? Eu vi uma estatística, mano, das larvas, velho. E o in-rate de seis, cinco larvas é mó alto, mano. Na solo queue, né? Na solo queue, né? Aham, era na solo queue, né? Cara, a real é a seguinte, se você tá pegando seis larvas, provavelmente tu já tá ganhando. Sim, eu ia falar isso. Então, é o Kevin. Larvas, larvas. Returno. Ashes and dust. Mano, returno. Larvas. Larvas, larvas. Nossa, me pegou. Tá sem flash cells, não? Nossa, ninguém morre, mano. Ninguém morre, velho. Não tem dano, não tem dano. Não tem dano, é muito escudo, cura. O que fizeram com o jogo que a gente ama? Pronto pra dar uma filazinha aqui contra uma Serafina em cena, Absolut? Porra, velho, tô de boa, velho. Mourangue, Mourangue. Mourangue. O segredo de game desse é ficar farmando, filho. O gatuito, farmam, 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 farmam. Nem enganca ninguém, velho. Não é, Mourangue. O tipo de jogo que o Shini ama. É. O Shini vê um Serafina no jogo. Hum, três campos. Tô precisando, Telebrisa. E aí só briga quando ela é neutro. Tivendo isso, nem pise em nenhuma. Imagina o Shini jogando essa meta de Ashe contra Varus, o bot, suporte. Ainda bem, você tem que guivar cinco campos pra lá. O pior é que no fim da minha carreira eu era um coitado, velho. Do Volibear 7 lá, eu era um fodido. Eu ia mid só pra tirar flash, trocar flash com o cara. Que era roubado, né? Na época o Hex Flash era muito broken, velho. Com a Runa. Tá ligado? Monstros Limbos. Aham. Guys, Drake pra Kebs e a alma é boa. A alma é boa, mano. E é Kork, né? O Kork é o rei do Kork. Ah, ele fogou ali. Esse Kork tá feliz, mano. Esse Kork tá feliz. Cara que nem choque. Mas ficou melhor no 14.2. Sim, sim, verdade. É um pouquinho mais poderosa, então, as brasas. Nossa, né? Enfim, só terminando o ponto aqui. Realmente, o Shinzau nesse jogo, ele tá numa posição um pouco ingrata aqui. Porque ele não tem side pra trabalhar. A Trox contra o Giro, a Trox vai ficar só sendo puxado. E ele vai gancar uma bot lane de Serafine. Mano, me pareceu o Mio Head ontem tentou forçar esse band de Serafine, velho. Serafine não, de Senna. É o que ele faz? Como assim, jogando ontem? Ah, eles colocaram o Frost ontem porque eles sabiam que ia pegar Senna. Aí hoje eles colocam o Jojo, mas aí a Senna passa e eles pegam. Passa um dólar ou não? Mas não faz muito sentido, não? O Netuno. Ah, velho. Pô, tem uma trocação humilde nesse bote, né? É, o Netuno tá tentando. O problema é que eles trocam, aí vai cooldown, vai somar o spell. Cura tudo. Um minuto, tá todo mundo com o HP. Aí voltou as cooldown, acontece de novo a mesma coisa, faz de novo. Agora o Brens tá meio complicado ali, não? Ele vai só cantar ou ele vai subir, não? Olá! Olá, W4. Essa foi boa. Essa curou bastante. Vai dar B, né? Vai frisar? 14 minuto de jogo? Eu tenho que frisar isso aí. Vai ter Herod também, não? O cara só vai pro mid. Jutar, pegar uma coisa... Você tá perdendo tempo frisando. Olha vocês larvinhas aí. Pega mais um lá, tchau, 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 tchau. Al jogou bem de cortão. Que delícia, que delícia. Tá, 150 de farm aos 13, aos 14. Tá bem. Não, olha o gol dele na Oriana, filho. 1.3 já. Ele tem kill, né? First Blood. Ah, aqui é 400 tola, mas é as places on the edge também. É que, pô, ter isso lá vai ser foda, né, mano? Catapa também, não? Deve ter umas catapa, não tem? Que o Grave deve ser perdido. Sempre tem. O Grave sempre tem. Ô! Ah, é isso. É parte do game, não. É parte do game, cara. Já tá com o quê? Já tá com o quê? Cara, o corte... O mal já outou. O Raul tá meio sem mano, não, mano. Ah, só, só. Vai, joga a missa, velho. Teleport. Joga a missa. Ai, ai, eu sei que vou sair correndo. Ninguém vai fazer nada. Ei, 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 ei. 50 mil, hein? Não, 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 não. Não sei não, hein, guys. Nossa, mataram nada. O Maurang tá de último, mano. Olha o teu tempo, olha o teu tempo, olha o teu tempo. O Ed, ele voltou já. O Ed, ele vai voltar. Bom, bom, bom. Caralho. Olha a diferença de farm na Django agora. Olha aí, olha aí. Ah! Pera, se ele for armado, a cão. O bot? Ó, flash. Esquentou. Pô, dorme aí, Deco. O jogo esquentou, mano. O farm do Maurang tá baixo, viu? Pra 15 mil, um jogo desse, bem baixo. 90. Tá, né? O Doeg disse que tá certo. É, tá baixo. Mano, mas ele tava... Ninguém faz nada, pô. Mas ele tava even. O que aconteceu no meio tempo aí? Perdeu o tempo, talvez, né? Ele deve ter... Nesse arauto aí, largado os campos tudo, não? Fora de Orden. Dois deve ir atrás, pô. Ele fica even, né? Um, dois, três, quatro. Com ele da Django todo, ele tá, tipo, um pouco atrás ainda. Ele já tá bem mais de boa. Não, não pode, Maurenho. Mano, o House vai carregar esquinas. Olha isso, ele tem nove ainda no item, o Aegis já tá com item fechado, tá ligado? A Django. Como é que funciona esse item, ô, Chino? Eu jogo Django, mano, eu só rezo pra ele estacar. Quando você mata a bicho da Django, você ganha stack. Quando você fica muito tempo sem matar, ele dá, tipo, uma estacadinha. Que aí o próximo vale dois, entendeu? Ah, entendi. Às vezes vale até três. Mas é só campo, o seu smite não... É, não. Não, não. Smite não, matar Minion também não. Tá. Você é obrigado a farmar? Ó, ele vira o cabecear. Bah! Bah! Esse arauto tira pouco, né? Tá fraco, tá fraco. Fraco demais. E não dá nem pra pegar plate com ele, véi. Ele não é mais o que já foi, mano. O arauto já foi mais roubado, véi. Exatamente. TP agora na rota do meio. O corte do Hal se juntando. Pra evitar que a torre... Tem fight drink agora, ó. Por isso que o jogo tá mais lento, inclusive. Ó! A gente já tirou o pacote, filho. Aham. A gente tá curando. Será que ele vai cular? Rilar? Todos os ultimates. Pô, o Cadillus fez foi bom, mano. Tá jogando bem, mano. Descobar, descobar, é. Ó o Mauro aí no flank. Ó o Mauro enganchou o chute na Serafine. Ó o Mauro enganchou o chute na Serafine. Nossa, ele tá muito bem, ele tá muito bem. Chute na Serafine. Chute na Serafine. Ó o Mauro. Mauro, Mauro. Põe o Greve, o Greve. Põe o Greve. Achou. Pô, a Camuro vai perder skin ainda, não. Não é possível, mano. Não, não. O Long morreu. O Long morreu. 4x4. Morar o chute da Seraph, as gás. Eles perdem, não. Eles perdem, véi. Mano, mas esse é o diferencial de um jungle bom, né, véi? Achar essas janelas no jogo todo, véi. Se eles tentam frente a frente, eles são amassados, véi. Não, 100%. Mas será que não era na Serafine, véi? Eu acho que era na Serafine, véi. Aurena não tem flash. Só que se a Serafine toma um chute, ela não consegue flashar. Ela vai morrer na hora. Cara, é que na moral pra mim não faz sentido lutar sem o item estacado e o... Eles podiam trocar o drag também, que pra mim era bem melhor por dinheiro em cima. Sim, aí o House pega dois itens e eles ganham tudo. Uau. Mas já que escolheu lutar... É o terceiro Drake, né? Todo time do terceiro Drake. O CBLON é alérgico a trade, véi. Eu sei, eu falei isso já com o pessoal. É o terceiro Drake, cara. O terceiro Drake é treta marcada, mano. Sim, o terceiro Drake é... É igual você brigou com o cara na aula, marca o horário fora da escola. É o terceiro Drake, vai ter porrada. Não importa a comp, não importa a situação do mapa, não importa nada. Não importa a visão. Não importa na frente do portão, te espero lá. E tá com os dois mal, véi. Os dois times tem que ter um top, mano. Ninguém nem conjunturou trade. Eu sou o corcão ali, eu falo, eu só quero meus dois itens. Para! Posso falar, mano? O Maurang voltou. Esse é o jogo que a gente adora, véi. É. Os caras shieldando ele, bufando ele. Ele é o carry, é a geral. Ele gosta mesmo, véi. Ele vive por isso, véi. Ele gosta do protagonismo, né? Gosta. Ele é gigante, né, mano? 18 minutos de jogo contra uma composição com dois bonecos que cura. Mano, é válido o Netuno fazer uma presa de serpente, não? Um bagulho assim, véi. Vale. Esse mano tá com o refado, não é sinto. Então, aqui eu quero saber que eu vou cortar a cura, mano. É pro Milho fazer corta-cura, não? Ele faz corta-cura, não? Ele faz corta-cura, não? É que o Netuno. Não, é com o Milho faz corta-cura. Já dá no buff dele, não, já? No dado? Eu não sei, acho que sim. Cara, vocês viram, eu tomei um susto pra esse cara. Ah, 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 ah! Ah, Mamau! Ah, Mamau! Ah, Mamau! Mamau decidiu, véi! Mamau decidiu, véi! Mamau decidiu! Ele não fez nada early game, né? O Maurang voltou, mano. Mas é incrível que ele tá fazendo as fights, véi. Não vai cair mid. Não cai. Nossa, porque aquele tio que ele vai fazer agora. Ele vai segurar esse mid aí até... Guys, Serafine tá sem flash, o Corcão tá spikado e Mamau tem flash. Não, aqui é Malgame, que o dia é lá mesmo. O dia é lá mesmo, mas ele só corre. O dia contra Serafine e Senna não foi uma boa ideia, mano. Não, não dá dano, não alcança. É kaitado. Ele é tanca, mas... Nem isso ele tanca. Mano, ele tem seis larvas pelo menos, não. Os caras não podem ignorar ele, mano. O foda é que o Dyr na comp da Red não seria muito problemático? Sim. Será? Não, porque ele já tava com a Oriana na mão, né? É muito AP. Tá? Eu acho que ia ficar meio pança, Serafine, Senna, Oriana e o Dyr. Pô, quero ver matar o Dyr aí. É duro de matar, realmente, com os caras bufando. Quem não morre, eu moro a dar dano, velho. Mas o Atrox também dá um medo, não dá quando ele ulta e vem galudão e os tios... Ele de rupitinho aí tá dando muito dano, velho. Não, a garfada, ele tira mó dano e ele cura, tipo assim, 500 no hit da passiva. E os amigos não tem um corta cura ainda, velho. Vê se pode ir. Ninguém faz corta cura mais, pô. Não, o CBLOL alerta com a corta cura também. É, ninguém faz. O Atrox também é imbecil, né, velho? Tá roubadinho. Um minuto, guys, pro Drake. Hora marcada? Hora marcada pra lutar? Claro que é esse mesmo, não tem umas fights em early game, depois ninguém faz mais nada, daí é só Drake. Ah, e aí é só a briga de Drake. É a briga de Drake. Seraphine tá sem flash, mano. Mal, tem que cobrar esse flash, eu acho. Não volta pro Drake. Não, eles têm que matar a Seraphine rápido. Se eles não matam a Seraphine rápido, eles não ganham a fight. Porque a Seraphine dá alt-recurso, né, mano? Se ela ficar viva, ela começa a shieldar e rilar. O What if a Kishan ela ganha. E aí, você não tem mais cooldown, velho. É, você não tem mais cooldown pra ganhar. Ei, esse corquinho tá forte, guys. Ele tá de pacote agora, não? Ele tá bem, ele tá bem no game. Aqui pra Kabum tem que ser um engage. E se não for esse, não é mais. Ó o TP Flank, o TP Flank. O Dio chegou, galera, o Dio chegou. TP Flank. Ó. Para o B, para o B. Para o B dele, House. Mísselzinho. Ué. Ué. O House tem que ficar na jungle só aí. Impossionado esse TP. O Drake foi, não? Ele tá de blue, mano. Espana essa porra desse míssil. É só fazer o Drake? Não vai ter luta, vai? Se já chega. Mano, vai ser difícil eles chegarem. Ó, ó, ó. Isso, isso. Ó. Pode parar, não. Pode parar, não. House. Eita. Mano, House, saca o zero. Onde, saca o zero, guys. Meu Deus, ele viveu muito. 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 Eu acho que ele poderia ter um pouco mais de paciência, mano. Não, mas foi bom, foi bom. Guys! Mano, ele viveu muito. Ele viveu muito. O que é game? O que é game? Aatrox, game? GG. Não, não tem. Pô, mano, ele ganhou essa fight de um V9, velho. Não tem, não tem. Guys, o House, tu ganhou esse um V9, mano. Pong. Jogou muito, House. Mano, ele acertou dois Big One. Mas ele não acaba recarrando mais míssel, não? Ele acertou dois Big One. De seis míssel, ele deve ter acertado cinco nessa fight. Ele regaçou, né? E ele pegou tudo isso em três, cara. Bom, 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 bom. Eu acho que ele pegou um Big One em três. Ele pegou dois Big One em três. Aham. Um nesse mapa aí e um no outro. Não, inclusive ele pegou um Q em três também, ó. Que loucura, velho. Nossa, seis K de dano. Ele resolveu, ele resolveu o meu fight, velho. Um dos melhores pacotes que eu já vi na minha vida, cara. Ele vai latir, vai. Ele podia ter flechado só o Tia Serafini, mano. Aí tinha sido perfeito. Podia. Tinha sido perfeito, realmente. Boa, mano. Obrigado, pessoal. Agora, ó. Se ele flecha, acabou, mano. Aí ele não tinha morrido. Ele ia matar geral e ele nem ia morrer, mano. É isso, tinha sido muito caro. Ele morreu como herói, velho. Olha o corpinho. Sim, morreu como herói. É, mano. Kabum tá no game, velho. Acabou, será? Não, né, mano? Pior que não. Não, achei que não. Acabou, acabou, acabou. Será? Acabou, acabou, acabou. É a Red ainda, pô? Quartão, velho. Quartão. Quartão tá sem flash, tá? Ó. Ah, não. Ele nem flechou. Ah, não. Ele não flechou. Ele tá morrendo. Agora ele tá. O FDB. O FDB? Ó, ó lá. Celso. A Aegis. A Aegis já foi. Nossa, que tá mola. O FDB. O Mello é infinito, mano. Olha o dano do corpinho, velho. Mal, mal, mal. Mal, mal. E aí, mal, mal. E o Baron, guys? Não era só o nome da Chase fazer Baron? Não, cala. Que, o que? Barrel, que é, Cheney? Quero lutar. Jungle World. Não tem caçador, também é a Kabum. Então, seria um risco muito grande. Caralho, esse dash do Lúcio deslizou, né? O que é isso? Foi, foi patinete, velho. Tava de patinete. É, mas não tem range. Não consegue entrar. Tá de patinete? Mano, eu acho que... Ah, não sei. O Branco chutou dentro da parede, velho. Foi o BB vivo e com toda essa vida. Acho que ainda era um barão bem complicado pra Kabum. Mas eles têm mais uma luta de sucesso. Uma luta bem... O House vai resolver, não vai, velho? Ele vai dar... Ele já tá resolvendo, velho. Ele tem item ali. Ele vai dar B, vai ter o terceiro. O que é isso que ele vai pegar? Eclipse. Faz com o Pick X agora? Acho que sim. É, não dá mais Lethalic da AD só. 70 de AD, aceleração... E da aceleração dá ult também, né? Tem um negócio assim, 20. Pra remover o pacote dele, que o Aegis possui. Não sei. Acho que tem, tem. Acho que era quando você desce dois auto-atacks, ele... Não, mas... Tem aceleração no ultimate também. Mas eu sei que tá cedo, mas é um mid-gap sutil? Sutil nada. Não é sutil? Não. É forte? Eita! Guys! Guys, aquele... Startou. Uma volta bot, uma volta bot, uma volta bot, pelo amor de Deus. Eles viram ali na Orge, não? Tem uma Orge no Gromp, ali, ó. Ah, de novo não, velho. Pegaram, não? É frio, é frio. De novo, de novo, mano. Dá pra limpar? Dá pra limpar? FNB? FNB morre. O Mamau. Só sai a Kennedy, não? Morre, não. Meu Deus, a ult do Gravitar. Nossa, isso aqui é 60 minutos. Guys, 40 minutos. They keep getting away with it. Bora no 40, guys. O Mamau apareceu, Boston. Apareceu? Não tem nexle startar essa porra. Ele apareceu naquele Gromp, eu acho. Também tem uma Orde Vermelha. Não, peraí. Não é, mano. Sei lá, a quarta ou quinta vez que isso acontece em duas semanas no CBL, ouve? O time que tá ganhando vai pro Botside e o time que tá perdendo. Mano, eu tenho a impressão que é a quarta ou quinta vez, aí. Eu só tô aqui pelo show, galera. Quem que cês acham que leva? Ainda. Se fosse pela torcida, tava fodido, né, Chile? Eu só tô aqui pra ver Elder. Eu acho que acabou ganhando, hein? Eu acho que o Cork vai resolver em algum momento. Ah, eu também acho que tá muito bom pro Cork esse jogo, né? O Raulzinho todo é nadido. O Gravy também não passou confiança nessa Oriana. Não, né? Os lutas devem ter esquisito, velho. Tá. Vai ter Drake, guys. Terceiro pra ambos os times. A hora marcada? Ah, eles não vão vivo, eu acho. Cadê o pacote? Tem pacotão, tem pacotão. Cadê? Pegou? Tem. Vocês tão com o tempo aí, velho. 10, 11, 12, 12, 13, né? Que isso, pô? Que isso? Vocês são muito lentos, velho. Você é louco? A gente tá no slow motion. Tão apreciando com o outro. É, bem, bem de boinha. Pauseinho. Ó, 6, 7, 8. Morre, eu ainda tô na frente, eu tô 31 aqui. 30, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11. Mas eles esperam ter três aqui, amor. Mano, olha o pacote do Quarkão ali. Não vale de nada, velho. O Raus vai ter que jogar um pacote muito bem aqui. Rausito. É o filho do Rausito, não! Não morreu. Que loucura esse pacote, não? Deu certo ainda, velho. Detuno. Nossa, Detuno deu dois na costela da bonequinha. Olha o Maurangue, olha o Maurangue, cara. O Maurangue tem flash, ele quer jogar. Vai, Maurangue. Vive, vive um pouquinho. Nossa, mas que isso, mano? Que isso, mano? Eu meti um desse ontem. Eu meti um desse ontem. Eu meti um desse ontem. Mano, eu achei que nem sei. Fica geral. Nossa, o Quark acabou, acabou. Nossa, mas eu não sei. Essa rushada mid aí foi muito duvidosa, velho. Porque você se fecha, não? Você guiva o drag por dinheiro que não vale a pena. O drag vale mais dois pontos do que dinheiro. E você se fecha, tipo, você tá na direção da base dos caras, tá ligado? Cabu é um bom time, mano. Cabu é um bom time. Cara, os Malu contrataram, tipo, o melhor AD da região em termos individuais. E botam eles pra jogar de Senna e vários Polk. Senna, não. Serafini. Sim. Incrível. Mas o Brunson errou a última. É tipo assim. É tipo assim. Contratei o Messi. Vou botar ele pra jogar de lateral esquerdo. É triste. Não era pro Quark ter morrido, não? Eu tô doido. A Serafini errou a última deles, né? Não é errado, pô. Tem burst. Tanto o Netuno como também o House é uma hora. Essa rushada, eu não... Eles não têm dano na head, parece, mano. Nossa, isso é sem século. Mas pior que... Não, foi ruim. Tirou o flash do Aege, né? Nossa, só o Dando House. Aqui foi, guys. Aqui foi. Eu acho que aqui foi também. Pode cravar, né? Agora tá difícil pra headcanids. Ó. 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 Vamos ao flank? O Raul tá ficando sem isso, véi. Tá dando um Ghost? O FNB tá dando um Ghost? Tem alguém aqui, eu sei quem é. Tome, morangue. E a head agora tá... Tome ele. Que caralho dança, porra. Nossa, pior que todo mês ele acerta na boca da Serafini, velho. Não. Olha. Tá de boa, tá muito isolado. Até os pequ... Na boca dela, Raul. Na boca. Na boca dela, Paulo. Mano, quando até os mísseis pequenininhos começam a doer, que fodeu, véi. Mano, aqui tem que esperar ele botar os mísseis, véi. Ele só tá mitralhando? É que a Serafini já tá curando mais. Ele precisa de corta cura, velho. O que ele faz? Ninguém faz corta cura. Aquela Serra-Espada lá, do foda-se. Cara, ele tá fazendo chojinha aqui. O corte não faz o corta cura, não. Outra pessoa que faz, não? Eu acho que o Miro... Eu acho que aqui era... Shadowflame esse pá, mano. É verdade, ele pode ver Shadowflame. O que fazer, TAD? Queremos Toku Time? No próximo. Toku Time. Queremos Toku Time. No próximo game. Pô, uma performance boa do Toku hoje, ele passa o Wiser como... Man of the Match. Sim, sim. Eu botei ele no meu top 1 midlaners, velho. Não da minha tira. Coloquei ele no 2, mano. Tá arrependido ou não? Coloquei 2 também. Não, mano. Sacanagem... Não dá esse voto de confiança ao Tinhons, velho. Dado sua... Suas últimas apresentações? É. É difícil de você conseguir... Eu coloquei o top 1 também. Eu tô completamente tuquisado desde o começo, velho. Mas, realmente, esse nível de gameplay do Toku aí... Tá legal. Vamos ver. Eles devem banir o Wiser dele. Mano, mas o Wiser não é nem o melhor boneco dele. É que tá. É, mas tipo, foi o que ele jogou melhor, né? Isso assusta. Assusta. Netuno? A Edge foi, não. A Edge esqueceu que tinha Uchi? Nossa, maluco. Ô, morangue! Que isso? De longe voando, fio. Super-homem. Ele voou, mano. Mal, mal. Pode ser o fim daqueles, guys. É a Super Kaboom, tá? É o fim, é o fim daqueles. É a Super Kaboom. Super Kaboom tá de volta. Eu achei que o Homem ia fazer um clássico, não. Ele vem de um dia correndo, ele estuna um, estuna o outro, estuna o outro. A luta tá no boxe. Mano, a Edge não tem dano, guys. Nossa, olha o cadeado. Mano, era GG mid? Será? Não, não. Não, não. Se tivesse Wave, sim, mas eu não vi esse Wave. Tinha Wave. Eles deixaram Wave. Ah, mano. Eu gosto de Barão e Al. É, o safe, mas eu acho que dá pra dar GG, velho. Que tinham dificuldade de conseguir garantir as eliminações, mas elas saíam e agora... O House e o Mourang jogaram bem essa semana, hein, velho. Jogaram. A Kaboom ganhou de quem ontem mesmo? Fluxo, não? Dá fluxo, né? Fluxo. É, fluxo. É, fluxo. É, fluxo. É, fluxo. Ah, entendi, entendi. É, fluxo. É, fluxo. O Blue Side tá 18-1 com a Kaboom ganhando aqui. Sim. Doideira, mano. Dezoito-1, mano. A composição da Kaboom ganha tá muito forte. Boate que os filmes da LCK estão assistindo o VODs pra saber o que os brasileirinhos estão fazendo no Blu-Side também. Será que alguém da LCK já abriu no VODs do CBLOL? Ah, com certeza. Alguém já. Mas deve ter fechado rapidinho. Talvez o Bronsilcre. Fechou rapidinho. Olha o corcão lá, olha o corcão lá. Plock, Plock, Plock. É game, é check-mite, não tem o que fazer mais, não. Rauzita, Rauzita. Vai pro GG, Raulz, vai pro GG. Caralho, vai pro GG, pô. Raulz vai dar GG, mano. Não tem o que eles fazerem, né? Relaxa, a Red agora segura por mais uns 15 minutos com Serafine, Oriana e Senna. Não segura assim. Por que o Raulz não faz mid de novo, velho? A parte de baixo é o que eles vão escolher. Ele podia estar batendo igual. Olha o Mau Mau. Olha ele, mano. Olha o Mau Mau. Ele estreou, cara. Ele estreou. Era um game que era mais difícil de achar engagement pela conta. Ele tá de Nessim e ele achou todos os engagement. Aqui é mamal de carry todo jogo, não? Ele estreou. É, todo jogo. Eu avisei, mano. Tinzau, Limpo, Belvete. Saúde do Grêmio. Deixa o cara jogar, mano. Aqui os inimigos rezar pra ele pegar a Mumu, velho. É isso. Super Larvas. GG, né? Toma. Toma a míssil. Toma a bala. Nossa. Pega a Serafine Senna, pega a Serafine Senna. Legal, né? Ficar atirando na boca do oponente. É. Ele não pode fazer nada pra retalhar. Agora toma. Ih, tá gritando, hein? Quem tá gritando? Raulzito? Tá, levantou. Gritou. Cadê a Kerens? Ó, o Denílson. O Denílson tá frio, mano. Tá. Crack, né, velho? Crack. Tá congelado. E a Kerens abalada. É, joga de Serafine, são os vagabundos. Nossa, pior que perder com essas bombas aí. Perder lento. Deve dar uma raiva, não? E sim, que é... Tá mole, né? Essa bomba, joga com 40 mil. Tá molezinho mesmo. Ah, Kabum tá bem na tabela, né? 3... 3-1, é. É, tá bem.